Agora eu tô com esses bugados. E vamo lá. Oxi. Bora, bora. Sabe que foi só pra ativar. Oxi. E aí, o cara já vai fugir, mano. Fica aí, senão, mano. É isso aí. Começa a apelar. É, já quer que eu... Já quer dar pele. Ih, lá vai pro backstab. Ih, eu fugi. Boa, boa continente. Acabou. Valeu, no bom. Deixa eu dar o point e dar pra ele bonitinho. Ih, ih. Bom, o... É mesmo. Invadiu, mas... Mas isso, acho que aqui é level máximo, mano. Oh, level máximo não. Ah, mano, level máximo. Ah. Ah. Como sempre. É porque a galera aqui, eu acho que já tá com o máximo. Aí deve ser isso. Um Sproul. Oh, é o mesmo, né? É o mesmo, ó. Ele vai ficar invadindo, ele vai ficar invadindo. Beleza. Eita, ele tá com o anel de... De palhaçada. Da invisibilidade. É. Só que é de... É da obs... Não, né? É o de obscuridade, sei lá. Então... Ou demora muito, aí. Oh, o centinela tá aqui também. Show, show, show. Bora, eu acho que ele deve estar lá embaixo. Ou então, no outro lado. Aí a gente pode se separar e... Eita, ele aqui, ele aqui. Ele tá aqui. Ah, pensei que a gente ia se separar. Aí ele ia ficar mais confiante, tá ligado? Eita, vai correr. Se ele vai correr, é melhor pegar, vamos. Olha, ele tá com o anel, ele tá com o anel mesmo. De longe ele some. Marromínio. Marromínio inútil. É chato. É, de perto não adianta nada. Mas acho que ele fica... Agora nem adianta muito porque... Agora adianta. Sumona aí, sumona aí. Você pode sumonar agora. Porque agora ele vai ficar confiante. Olha, ele já tá aqui. Agora ele vai ficar confiante. Deixa ele vir. Deixa ele que venha. E um não foi possível. Vou ficar tentando aí. Ih, rapaz. Meu ostentonato tá aqui já. Tá de boa. Boa. Ah, vai fugir de novo, mano. Ah, velho. Boa. Deixa ele vir. Então, vamos. Já que ele vai... Desce arco nele. Ih, era pra ter que pegar a lança. Oh, que cagado. Tome. Tome. Peguei, peguei, peguei. Mentiroso. Eu vou conteguei, eu vou conteguei. Não. Ele vai prender a gente. É mesmo. O maior quanto eu tiro de vida. Mas também porque ele é dragão. É porque ele é dragão. Ele perde muito. Ih, o fantasma morreu. Merda. Cadê o sentinela, mano? Se tu pegar nesse vestígio, é hit kill. Esse teu vestígio é hit kill nele. Só pra avisar. Pegou. No bão. Uhul. É hit kill teu vestígio nele.